Música Após o Estatuto da Pessoa com Deficiência, incapacidade absoluta só se aplica a menores de 16 anos. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Na ação que deu origem ao recurso, o juízo acolheu o pedido de interdição, indicou o curador especial e declarou o idoso absolutamente incapaz. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, para o qual a declaração de incapacidade relativa resultaria em falta de proteção jurídica para o interditado. No Superior Tribunal de Justiça, os ministros da terceira turma deram provimento ao recurso especial e reformaram o acórdão do Tribunal Paulista. E entenderam que a partir da Lei 13.146 de 2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, apenas os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes para exercer pessoalmente os atos da vida civil. O ministro relator Marco Aurélio Belize explicou que o objetivo do Estatuto é assegurar e promover a inclusão social das pessoas com deficiência física ou psíquica e garantir o exercício da capacidade em igualdade de condições com as demais pessoas. Nesse sentido, o ministro ressaltou que a curatela deve afetar tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, não abrangendo todos os atos da vida civil, tais como o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Música